Nesta quinta-feira é feriado, descanso para muitas pessoas. Hoje é comemorado o dia do padroeiro da cidade, São José, que também dá nome à igreja matriz do município. São José foi escolhido como padroeiro, pois em 19 de março de 1938 foi celebrada a primeira missa em Rolândia. Acontece que em 1938, mais de quando foi construída a primeira igreja de tábua, ainda não tinha santo padroeiro. Foi construída a igrejinha de tábua, de madeira, em 1938. Aí uma comissão de gente aqui de Rolândia, que era formada por imigrantes portugueses, italianos e alemães, foram procurar o padre Londrina, porque o padre morava em Londrina. Foram, acho que, com algum cavalo, mula, até Londrina. Outra vez de pinho, não sei. Não tinha estrada também, né? E falaram para o padre, olha, seu vigário, a igrejinha nossa está pronta. Só falta agora o senhor marcar dia para vir rezar missa e benzer a estátua, benzer a igreja. Aí o padre falou, mas olha, eu estou sozinho, tenho que atender até Lamaringá, sozinho. Não tenho domingo livre para benzer a igreja de Rolândia, né? Aliás, não era Rolândia, era Gleba Rolândia aqui naquele tempo, era Gleba Rolândia, né? Aí foi folhando na agenda, ele falou, peraí, peraí. Dia 19 de março é feriado. É dia santo, e não tem nada marcado aqui. Pode ser no dia 19 de março. É o dia de São José. A propósito, a igreja, vocês já têm santo? Ele falou, não, não tem não. Então pronto, então foi o dia 19 de março, tratem de arrumar uma estátua de São José, e fica a igreja de São José. E pronto. Aí tinha um senhor português, um tal de José Gomes Júnior, que pensou que era português, né? Portanto, devoto da Nossa Senhora de Fátima, né? Falou, é, mas José era casa do com Maria, né? Então vamos comprar duas estátuas, uma de São José e outra de Nossa Senhora de Fátima, para ficar junto. Vamos separar o marido da esposa, né? E assim fizeram. Mandou buscar de São Paulo, não sei, naquele tempo, acho que tinha três, né? Duas estátuas. Estão aqui até hoje, estão aqui lá no museu, as duas estátuas. E ficou a igreja de São José. O nome do padroeiro também é homenageado em um dos cinco sinos da Torre da Igreja Matriz. O maior deles foi titulado com o nome de São José. Algumas outras curiosidades fazem parte do dia. Mais de 30 municípios de todo o Brasil comemoram o dia de São José como sendo padroeiro dos municípios. Na Bélgica, Itália, Espanha e Portugal são comemorados o Dia dos Pais, por conta do feriado católico. Além disso, a ONU estabeleceu o dia 19 de março como o dia do artesão, marceneiro e carpinteiro, pela profissão exercida por José na época.